Agora é o satangox. Não, Júlio, eu tô jogando na geladeira. Bora, ora, ora. Bora, tô gripado, mas vamos. Ora, 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 você chegou longe, hein? Não só ganhou daquele inútil do reidado? Como está com meus contratos? Como prometido, passem pra cá e junta-se a mim. Claro que não, né? Vou me juntar ao diabo. É fora. Tá querendo passar a perna, que nem o resto, né? Vou te ensinar que ninguém deve ficar devendo pro diabo. Tenta o pua. Pua. Tenta a pua, sei lá. Ah, ali eu lembrei já. E ele é mais tranquilo que o dado, cara. Impressionante, né? É com esse caralho, porra. Nossa, quase escutou. Nossa, quase escutou. É com essa escutão. É com essa escutão. É com essa escutão, porra. É com essa escutão. É com essa escutão. Tenta a pua. Paca! Paca! Caralho! Caralho, morri sozinho, mano! Caralho! Caralho! Vamos embora, vamos embora! Caralho! Vamos embora, vamos embora! Vai ter que correr para o outro chão, né? Ah, porra! Vai morrer, filho! Vai morrer! Ah, Danilo, vai se fuder, né, velho? Ah, Danilo! Ah, Danilo! Good day for a well rattled! Here goes! Vai fora, capito! Vai, capitinho! Opa! É o último chefe! Fora, filho! Vai! Vai! Bora, filho! O que é isso? Que mentira, velho. Que mentira, na moral. Ah, desestabiliza o cara todo. Olha lá. Ah, desestabiliza o cara todo, uma mentira dessa. Bora, teleguiada, pra pegar ele. Caralho, tomei muito hit, velho. Porra, aquela bomba ter explodido justamente na hora que acabou o meu especial foi uma sacanagem do caralho, velho. Bem, isso aqui é concentração total. Nossa, que cagada. Eita, que pariu. Vai, capeta. Vai, vai se fuder, mano. Com certeza, mano. Esse jogo é muito bom, gente. Já, mano? Eita, que pariu. Eita, que pariu. Eita, que pariu. Eita, que pariu. Olha! Não! Ah, porra! Filha da puta! Ah, porra! São dois jogos completamente diferentes. Não tem nem pra comparar o Hollow Knight. Não tem nem pra comparar. Vai ficar mais forte, né? Vai ficar pra mais. Vai! Vai ficar mais forte, né? 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 Nossa, olha quanta coisa, mano. Olha aqui. Ah, calma aí, porra. Caralho, velho. Here's a real high-class belt. A brawl is surely brutal. A brawl is surely brutal. A brawl. Oh, thank you. Oh, hey. Ah, calma. Oh, yeah. Oh, hey. É isso? Ótimo. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Oh, 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 oh. Vem, 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 morre, morre. Vamos fazer isso. Agora vamos essas cordas. Caralho, tem que ser um bar, meu Deus. Esse que tá f***. Com essa arma aqui, Marília, ó, que mato, que eu tava tendo toda dificuldade. Já tá chorando. Já tá chorando, viu? Olha lá. Beleza, agora eu consigo, agora eu vou matar. Pode cair. É só aquela arma de Chiripro. Rapidinho ele ficou chorando, viu? É? Agora vai, agora vai. Porra, mano. Fazia pelaça aí. Tem que chegar lá sem tomar um dano, aí eu mato. Eu usei o especial lá na hora errada também. Eu saí do especial, a bomba no explosivo. A brawl é surpreendido. Agora, vamos. Roberto. O que você está? O que? Não sense. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, mano, o jogo tem hora que rouba, na moral mesmo. Tanto lugar pra ele cair, ele foi cair justamente a de sorteio especial. Ah, vai se fudendo. E aquela porra ali é aleatória, amor, quando ela cai, é aleatória. Vai, vai, vai. Vai. Tem que tomar cuidado com a bomba. Tem que tomar cuidado com a bomba. Ó, não posso ver se essa bomba estourava. E aí, vai. E aí, vai. Vai morrer agora, sonho. Tomar no seu cu, rapá. Aqui, ó. Pudê, diabão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Há, ipi, hurra. Conforme começava um dia inteiro de celebração, os irmãos prometeram nunca mais se meter em Granta. E não se meteram. Até a próxima vez, claro. Mas aí, já é outra história. Tente Ai Marília Obrigado pela paciência Aí ainda mandou 10 estrelinhas Obrigado Marília Pô Marília Tá demorando pra caramba mesmo Mas melhor que demore E sair um jogo bom Do que lançarem um jogo rápido E Sair um jogo merda Então pode demorar E se a internet aí, normalizou? Thought he'd win a hefty purse A man came along to help him É, 4 horas Até que Demorou, mas não foi tanto assim Né Marília Tem que zerar mais rápido Tem que zerar umas 3 Enrolei muito no diabo Uma arma errada Aquela arma de 3 tiros é bom Porque tá dando nos dois olhos E pega os bichinhos lá em cima Porque lá em cima São muito chato Muito chato mesmo E aquela bomba Não pode deixar esclosir Fazendo live gripada Eu só demorei mesmo Porque eu tava gripado É Marília Até dá pra matar com o tiro verde Só que o problema do tiro verde O tiro verde Ele dá pouco dano Ele segue Mas ele dá pouco dano Já bem menos dano Porque ele já segue, né? E ele só vai em linha reta O tiro triplo não Aquele vermelho Ele pega uma área maior Porque aquele espuma Que ele mata o espaço pequeno Ele pega uma área maior E dá mais dano em volta Que é o que justamente Você precisa Porque você destrói Os passarinhos lá de cima Você destrói tudo E acerta o olho dele Tem aquele disco Que tem um espuma Cadeira também Pra mim ali O que eu mesmo adaptei Foi Mais tarde Vamos testar o overcook Falar pra Igor baixar Ah, ele tá sem dúvidas Vamos ver até o final Lembrando que esse vídeo vai tudo pro canal, tá? Depois joga pra você ver como é que é Acabou Well, Cuphead and his palbug man They like to roll the dice By chance they came on Devil's Game And gosh, they paid the price Paid the price And now they're fighting for their lives On a mission fraught with dread And if they proceed But don't succeed Well The devil will take their hands Então é isso aí, Marília Obrigado aí pela companhia Ficou do começo ao fim Mesmo com a internet bugada Valeu Daqui a pouco a gente se fala Um abraço Todo mundo que assistiu Muito obrigado Todos fizeram doação Fui E aí Amém.